Fala galerinha do Estúdio Nerd, eu tô aqui com o meu cubo mágico, eu tô querendo fazer uma série de cubo mágico ensinando pra vocês Então isso vai depender dos joinhas de vocês nesse vídeo, dos comentários de vocês Eu só tô fazendo esse vídeo pra mostrar como é que eu monto, né? Eu vou tentar montar aqui um pouco rápido, sendo que eu não monto muito rápido Como eu já disse, eu monto... não, eu não disse não, esquece isso Eu monto, mas eu monto uns 30 a 40 segundos, depende de se eu ficar muito nervosa eu monto mais devagar Mas eu vou tá embaralhando o que eu vou montar pra vocês aqui E se vocês... se esse vídeo tiver possibilidade, eu vou estar fazendo uma série de cubo mágico tentando ensinar pra vocês E é isso aí Ok, vamos lá Quando eu fico nervosa eu monto um pouco mais devagar, gente Mas eu vou tentar aqui Ai, e aí? Bom, é isso aí galera, eu demorei bastante até, eu dei um... fiz uns erros aqui, fiquei nervosa, mas tudo bem Se vocês quiserem, deixem seu joinha aí que eu faço uma série tentando ensinar pra vocês Ensinando pra vocês aí como é que monta E dando mais ajudas pra vocês Vocês que sabem É isso aí, valeu